Estou na ponte de Leijões, que divide matozinhos. No meio é um porto maravilhoso. A ponte está coberta, dá para caminhar no meio da chuva. Eu mostrei agora uma sinhaleira, porque é uma ponte elevadíssima. Você tem sinal verde agora para passar tanto para as pessoas, como para os carros. Aí está vindo o metrô que a gente toma para ir à cidade de Porto. Passa bem pertinho do nosso hotel. Por isso está muito prático para nós irmos em 15 minutos no centro de Porto. Estou encantado com essa ponte. Nunca tinha subido em uma levadiça assim, que tivesse que fosse pequena assim, não tão grande. Para poder entrar aqueles navios gigantes, precisa se leva. Estamos indo agora buscar um restaurante. Uma da tarde no último dia do ano. O dia está frio, já começou llovendo. Então, não queda outra. Quero dar uma caminhadinha por aqui, comer, relaxar para esperar os fogos. Mat whole da tarde! Tchau,博士! Tchau,алось! já veio!